Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Bangu e Fluminense É a quarta rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2021 Vou ser ligado por aqui e vamos com a equipe do Bangu É o Bangu que vem de empate em casa 0x0 contra o Botafogo E é o sexto colocado com 4 pontos, encarando a equipe do Fluminense Que está na oitava colocação com 3 pontos e vem de vitória no clássico 1x0 contra o Flamengo Vem cheio de moral aí o tricolor E o Bangu já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, preguem os vídeos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara Continuem firme e fortes aqui no canal É isso aí galera, bora para o jogo Lembrando que teremos vários jogos desta rodada por aqui no canal Além de Bangu e Fluminense Teremos a partida entre Flamengo e Resende E também o clássico entre Vasco e Botafogo E vem trabalhando a equipe do Fluminense, Igor Julião Ele que fez o gol da vitória contra o Flamengo no último domingo Matheus Ferraz tenta um lançamento lá na frente buscando o Caio Paulista Vai dar para o Matheus Olavo, ele vem trabalhando aqui pela meia Toca para Marcelo Matos Adianta para o Alessandro Procura espaço a equipe do Bangu Olha o tapa lá na esquerda Edmundo dominou, tocou na meia Vai tentar finalização para o gol Bolaço Gol No Bangu Para abrir o placar por aqui Uma bela jogada trabalhada Começou pela meia Caiu na direita Sobrou lá na esquerda E aí a batida meio escorregando Foi no cantinho Sem chances para Marcos Felipe É o Bangu mostrando a sua força em busca do resultado Em busca de entrar ali no G4 E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Bangu 1 Fluminense 0 É o Fluminense Que perdeu as duas primeiras rodadas do campeonato Venceu o clássico Precisa somar seus pontos aí Para ir em busca da classificação Mas tem muito jogo para você acompanhar por aqui no canal Rodrigo M18 E vem avançando a equipe do Bangu Alessandro Toca para Jean Carlos Tenta inversão lá na esquerda Mas a arbitragem para tudo E marca a falta Falta para a equipe do Bangu Vem Miller na cobrança Sai jogando aqui com o Marcelo Matos Ele tenta o tapa lá na frente Mas a arbitragem está marcando impedimento Posição avançada Da equipe do Bangu Vem Marcos Felipe Já estamos com 21 minutos De partida 1 a 0 Para a equipe do Bangu Por enquanto um excelente resultado E o Fluminense Vem em busca do empate Igor Julião Acabou perdendo ali para Edmundo Vem avançando a equipe do Bangu Tava para Jean Carlos Ele toca na meia Tem a movimentação aqui pela direita Belo tapa para Alessandro Tentou a devolução Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe do Fluminense Marcos Felipe Sai jogando com o Frazan André devolveu Recebeu novamente Erra o Fluminense na saída de bola Olha o Bangu Quem sabe ir para fazer o segundo Salva Marcos Felipe Sai bem para ali o goleirão do Fluminense E vem armando seu ataque Com Michel Araújo Ele tenta o tapa na frente Volta aqui Vandinho Digão Abre na direita para Alessandro Ele pisa na bola Devolve atrás Procura espaço Domina Matheus Olavo pela meia Já adianta na esquerda Para Edmundo Pisou na bola Segurou Belo tapa Tentou Girou-lhe a batida Explode em cima da zaga Michel Araújo Tentou a inversão Buscando o Caio Paulista Bola serve aqui para Edmundo Alessandro Deu um tapa Vem trabalhando a equipe do Bangu Errou o passo ali na sequência Mas o Fluminense retribui Para a equipe do Bangu Que vem trabalhando Matheus Olavo Clareou Segurou Abriu na direita Alessandro está com ela Tem a movimentação dos companheiros Passou aqui na direita Pintou o cruzamento lá dentro Bola passa por todo mundo Vai sobrar lá da esquerda Arbitragem Aponta lateral Para o Fluminense Sai jogando por aqui Com o Yuri E final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Bangu 1 Fluminense Zero E o Fluminense Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo É isso aí galera Segundo tempo de bola rolando É O Fluminense Precisa acelerar esse jogo Em busca do resultado Por enquanto O Bangu Vai conquistando Um excelente Resultado Nessa Taça Guanabara Lembrando que é Uma primeira fase Curta Qualquer ponto Faz a diferença lá na frente E vem avançando O Fluminense O André bateu para o gol Firme Paulo Henrique E tem pressa Sai jogando com Alessandro Domina aqui pela direita Digão Lançou Buscando Matheus Ferraz Melhor para a equipe Do Fluminense Essa bola sobra na meia Vem avançando A equipe do Bangu Igor Julião Está em cima Volta por aqui Yuri Não consegue o corte O André também Está por aqui Pressionando Fica com a bola Olha essa descida Da equipe do Fluminense Caiu Paulista Belo lance Tentou um 2 Escapou com velocidade Tem a chance De fazer o gol De empate Para fora Não Caiu Paulista A chance Clara De fazer o gol Uma bela jogada Trabalhada Na hora De tirar um 10 Pegou muito Mal na bola O tempo Vai passando Já estamos com 60 minutos Por enquanto 1 a 0 Vem trabalhando A equipe Do Bangu Chega firme A marcação Tenta o corte Pede falta Arbitragem Manda seguir o lance O Bangu Procura espaço O Fluminense Está em cima Olha a ligação Direta Sobe o Franzan Ganha ali o zagueiro Do Fluminense Mas o Bangu Continua com a bola Olha o belo tapa Bola infiltrada Por ali Chega firme Matheus Ferraz Na cobertura Tenta sair jogando Erra a equipe Do Fluminense Matheus Ferraz Está em cima Olha o Fluminense A batida Para o gol Quase O Bangu Faz o segundo Que jogo Meus amigos É lá e cá Os dois times Em busca do resultado Aí a batida Do Bangu Passou com muito perigo O Fluminense Tem pressa Sai jogando aqui Com o Matheus Ferraz Abre na direita Para Igor Julião Ele domina Segura Tem opção pela meia Vem trazendo O Fluminense Para o ataque Caiu o Paulista Dominou Segurou Tocou na meia Intercepta Bem para ali A marcação O Fluminense Pressiona Essa saída de bola O goleirão Estoura do jeito que dá Mas acaba entregando De graça O Fluminense Vai avançando Tocou para Michel Araújo Tentou fazer um dois Olha a batida Para o gol Espalma Paulo Henrique Se segura O goleirão Na equipe do Bangu Igor Julião Protege Segura Tenta fazer a jogada Aqui pela direita Tem a opção Com o Caio Paulista Fez um dois Vai pintar o cruzamento Chega Edmundo Aqui na cobertura Consegue fazer o corte Essa bola Só para a Paiuri Paulo Henrique Ganso Dominou Girou Bem em cima da marcação Abatido Desvio E é Escanteio É Laica É o Fluminense Na pressão Em busca do resultado Aí o belo giro Escanteio Aqui pela esquerda Tem Danilo Barcelos Na cobrança Tem Paulo Henrique Ganso Vem Ganso Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Subiu Danilo Barcelos A bola sobra para o André Ele domina Segura Toca para Igor Julião Tem espaço Arriscou para o gol Explode em cima da zaga Se segura A equipe do Bangu Que vai conquistando Um excelente resultado O Fluminense Não desiste Chega firme Por aqui Yuri Recupera essa bola Toca para Caio Paulista Jogada de linha de fundo Olha o cruzamento Lá dentro Corta o goleirão Voltou para o André Bateu para o gol Insiste o Fluminense Tenta fazer o corte Consegue sair jogando o Bangu E final de partida É isso aí galera Fim de papo por aqui Bangu 1 Fluminense Zero E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Carioca Da Taça Guanabara 2021 Fique ligado aqui no canal Teremos vários vídeos Desta rodada Além de Bangu e Fluminense Teremos A partida entre Flamengo e Resende E também Para fechar a rodada Vasco da Gama E Botafogo Beleza? Tamo junto Forte abraço Até mais Fique ligado aqui no canal Está aparecendo dois vídeos Aqui na tela Não continue acompanhando As partidas por aqui Canal Rodrigo Reino O melhor time É o seu